Esse é o Blebett DJ, faz sucesso com a xerê O DJ Denis MT, não é de bobeira O DJ Fabricio, o brabo da cachorra Chama o teu fugo malvadão Moleque tá aí, valeu! DJ Blebett Em cima de tu, tem guindaste Nós fodendo na base, soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Pede com força aqui na treta, tem um moleque faixa preta, vai chocando na buceta Soca da minha buceta, soca da minha buceta, soca da minha buceta Soca da minha buceta, tem um moleque faixa preta, vai chocando na buceta Soca da minha buceta, soca da minha buceta, soca da minha buceta Chocando na buceta, chocando na buceta O swing nunca para, não para, não para O swing nunca para, não para, não para Novinha de 15 do peitinho e do bumbum Vai, 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 vai me faz de cavalão Vai, 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 vai me faz de cavalão No da cavalgadão, sentando por teu buceta No da cavalgadão, sentando por teu buceta No da cavalgadão, sentando por teu buceta Esse é o bleb de DJ, faz sucesso cachereco O DJ Denis MT, não é de bobeira O DJ Fabrício, o brabo da cachorrada Faz sucesso cachereco, não é de bobeira Brabo da cachorrada, brabo da cachorrada Em cima de tu, tem guindaste Nós fudendo na base Soca tudo com pressão, chama o teu fulgo malvadão Pede pro fúcio aqui na trita Tem um moleque que faz chapita Vai chocando na buceta Soca da minha buceta Chocando na bochita O swing nunca para Não para O swing nunca para, não para, não para Novinha de 15 do peitinho e do bumbum Vai, 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 vai me faz de cavalão Vai, 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 vai me faz de cavalão No dacavalga, tão sentando pro teu bucetão No dacavalga, tão sentando pro teu bucetão No dacavalga, tão sentando pro teu bucetão